Fala galera, Hidroide na área trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês que vai ser da nossa querida Gmonstro, a G28 Full Premium Ela está com o Laser Vade que é o LSR, está com a Mira RDS, mas você pode substituir a RDS pela que vem nela Aqui a Mira Kog, está com o Supressor, que no caso quando é Premium vira Silenciador E cara, ela pra mim do lendário pro Premium, está matando quase igual, muda pouca coisa Nossa, olha a gente começando aqui, dominando o cara, costa o cara, costa de costa ou ela em cima? Calma o Minimap me mentiu, ela em cima, ela em cima, boa parceira, boa parceira, parceira está valendo a limpa, calma, boa Nossa, entrei no time, está frenético, acho que não vai sobrar um pra mim Calma o cara aqui, olha, calma o cara que está de P9, eu acho que está de P9, pelas balas está de P9 Nossa, levei sem ver e boa, morri para a SVD que está com a Mira RDS Estranho esse cara, hein? Esse cara é estranho, mas boa, a RDS acho que deve dar bastante rotatividade nela Pra ele ter feito essa escolha bem esquisita Primeiro, eu acho que é a primeira SVD na vida que eu vejo desse jeito Você vai estar querendo camperar lá em cima? Não Calma a Maria, vamos lá Ela está tendo, está, pena que ela perde duas balas, o Paint Premium dela vai pra exatamente 12 Nossa senhora, não consigo olhar lá, deixa eu aumentar o volume pra vocês, deve estar uma porra Porque eu sou meio surdo, sim, desculpa, eu devo ter problemas auditivos Calma, vem por aqui, vamos pegar a costa, que estou vendo que tem um cara de E900 Olha o cara da SVD, está fazendo estrago Por aí da SVD, tem um cara de P9 aqui O cara está atacando granata aonde? Não, não, você matou ele, deixa eu tentar, vou pegar você que está aí de SVD SVD foi a arma que eu mais gosto, cara, desde que eu comecei a jogar, eu jogava bastante de A3 antigamente Mas a SVD, minha arma de distância, sempre foi uma das preferidas Não, cara, desculpa, mas de P9, cara De P9 você vai ter que ser um pouquinho mais insistente Olha o cara ali Como que é meu? Ah, assistência não, parceiro, 20 barra 10, estou 5 barra 1 Matei nem um terço, eu acho Nossa senhora, isso aí tem que pegar assim, ó Eu vou fazer o que nesse cara, está com uma granada antes Mas não se eu estiver aqui, né, parceiro Não conta a G28 mais 21, moleque Parece que eles dementam que eles gravam vídeo para a criancinha Mais 21, que legal, olha só O que eu estou fazendo da minha vida, calma Editor, tira essa porra fora É que nós está podendo, está tirando nós Nós já está com o editor e tudo Vai achando que aqui nosso canal não está virando canal de playboy, velho 5 mil inscritos, fucking porra, velho Nossa senhora, 2, 2, fudeu O cara catou, ah, o cara catou minha G28 E ela demora um pouquinho para matar Quando eu estou atirando com ela, parece que ela mata mais rápido Ou o cara errou muito de cara, não mira, né Eu costumo mirar também Calma, vamos aqui por baixo O cara está tudo aqui por baixo Vamos aqui por baixo também O cara está atacando granada aqui, está doidão, é bichão Está doidão? Calma, o cara estava aqui, ele estava com medo desse cara Calma, vamos lá Vamos descer, ele vai querer enfrentar o cara que está com a minha G28, eu acho Estava com a minha G28 Muito obrigado por devolver ela para o seu legítimo dono O primeiro e único Jack da G Mostra, temos uma K12 pelo barulho Não morreu? Faz seu papel aí, parceiro Faz seu papel, vamos lá Vamos para mais uma Nossa, eu estou rindo daqui até agora Vamos para mais uma partida Vai ser no mesmo mapa aí Fizemos 8 barra 3 Nosso primeiro parceiro ali Hoffman fez 10 barra 5 Boa, parceiro Boa, parceiro Vamos lá, mais uma partidinha Última partida E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva Se você ainda não deixou o seu gostei Deixe seu gostei Que vai ajudar bastante o canal aí na divulgação E vamos pegar aquele cara que está lá Nossa, foi só um Quando é no meio da pimba Quando é no meio das orelhas Foi um tripluzinho básico Aquele básico Nossa, aquele gostoso Aquele delícia Olha gente, é tripluzinho Que legal Eu vou fazer isso em todo o vídeo agora Eu vou pegar essa demência Vai vir um cara costa, eu aposto Vou terminar com a funda Ai, ai, ai Não costa não, está lá em cima Nossa, 5 de HP Não está com a granada Não está com a granada Nossa, muito obrigado Ah, está com a granada Tira da puta Tira da puta Calma, vamos lá Não pode mais Tem que falar assim agora Porque aqui é canal Da família brasileira Herridroid O cara da família O cara amigo O cara parceiro O cara matou meu parceiro aqui Tira da puta Calma, vamos lá por cima Porque os caras estão indo lá por cima E estão cuidando Quer dizer, só de baixo E não estão cuidando muito de cima Pegar aqui a mil grau Para passar aqui meu flash Está lá, estou vendo os passos Ah, meu parceiro está me seguindo Calma, sempre tem um carinha campeirando aqui Agora vamos ruxar aqui Bem louco Vou pegar a cor O cara acabou de morrer aqui na minha frente Vou de beretão É o beretão 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 Dois Dois Dois, dois, dois Dois, não deu dois Porra, cara Falei que tinha uma K12 Eu falei, mais 13 full crédito Está muito OP, velho Quem viu meu vídeo da K12 full crédito Mais 21 vai saber que ela está muito OP Olha, eu estou mais zoando do que jogando séria Concentra, concentra Hoje eu acordei com um pouquinho de síndrome de Dow Peço desculpa Minha síndrome de Dow acordou mais atacada hoje Um pouquinho de headshot também Para Falar da puta Me roubou de runger, velho Eu dei 418 tiros no cara Para o cara me roubar de ranger Runger Não sei lá como diz o nome desse caralho Fiquei bolado, velho Fiquei bolado Deixa eu pegar esse cara lá também Fiquei bolado Minha equipe está começando a ficar um pouquinho mais complicado Boa, boa, boa Calma Viramos, viramos, viramos Eu virei, quer dizer Eu, eu, eu Calma, vamos lá Vamos passar por aqui Não sei por que que buga o cara só por cima Se tu ficar indo de frente Nossa, essa K12 full lendária Sem nenhum upgrade ainda Meu amigo, onde você está agora Gastando seus pontos de upgrade, meu amigo? Onde você está gastando E ele levou meu parceiro? Ó, meu parceiro levou ele de AKM Boa, AKM acho que está full crédito ainda do meu parceiro Calma Vamos seguir aqui Tem um L96, se não estou enganado Lá em cima Fazendo um estrago Olha o cara que roubou minha G28 Sabe o que você faz quando rouba minha G28, meu parceiro? Eu vou lá e pego de volta Calma Eu sempre esqueço qual é o lado que volta para ar E o lado que vai para a faca Eu sempre me cafundo Opa Calma, você abaixa aqui Nossa, tinha um cara jogando de fal Sério isso? Sério isso? Ih, bugou aqui meu sensor Nossa, obrigado parceiro Me salvou aqui meu sensor Bugou, ó Calma, desbuga É porque eu estou mirado Calma, desbugou Virou Boa, boa A tela do meu celular está trincada Deve ficar bugadão Calma, vem aqui Eu sei que tem um cara nas costas Eu sei Tem um cara na costa Não sei o que Blá, blá, blá Olha, mais um cara Agora se entrou o bonde da K12 aqui Está começando a ficar mais difícil Comecei a fazer o que? Olha o nick do cara Aterror do CD Os caras fazem uma disputa Tão besta por clã Não sei porquê, velho Vai levar eles Vai levar eles Sabe pra onde? Nada Simples Simples, rápido Rasteiro e prático Com grande apunhamento De nada Nossa senhora Nossa senhora Fila da mãe Levei Levei A full premium Levou a full lendária É boa, parceira Será que meus parceiros Deram uns tirinhos pra ajudar? Não faz isso comigo não, parceira Não vamos perder essa porra aí Com 3 segundos de jogo, né? Nem terminei de falar, velho Eu nem terminei de falar Eu tinha conseguido empatar Como que é? Consegui empatar Consegui empatar Consegui empatar A equipe adversária ganhou Fazer o que? Mas essa galera Foi vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Deixa o seu gostei Recomendo bastante Ela, inclusive Ela full premium Ainda assim É boa demais Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos diferenciados Que não seja lendário Que muito entrecamos Seu jogo lendário Estou tentando trazer Um pouco mais de crédito E prêmio Quem acompanha bastante o canal Está vendo aí Se você gostou Deixa seu like Valeu, falou Vídeo todos os dias 7 horas da noite E fui! E aí